Bem, bom dia a todos que estão aqui nesse último dia de festival. Hoje eu quero falar, conversar com vocês sobre canção de câmara. Então eu vou começar já compartilhando a tela. E a gente já começa a apresentação. Eu vou falar em português, mas os slides estão em inglês, ok? Então, diversas imagens e sinestesias. Voz e piano e a relação entre voz e piano na canção de câmara. Então, o que é uma canção de câmara? Como que o piano se relaciona com a voz? E como que um cantor e um pianista podem preparar para a performance de canção? Bem, diferentemente de uma ópera em que tem figurino, cenário, outros cantores ajudando a contar uma história. Olha, numa canção de câmara, os intérpretes têm que criar um universo único em poucos minutos. Uma personagem, desde a primeira nota, impor uma sonoridade, um fundamento, para construir o que poderíamos chamar de como se fosse uma cena. Eu gosto de pensar como se uma ópera fosse um filme e uma canção fosse um videoclipe, em que em poucos minutos você tem que comunicar um arco dramático, as características daquele personagem, sem o figurino, sem o cenário e o piano tem uma importante relação nessa construção. Então, a canção de câmara é um subgênero da música de câmara. É escrito por uma voz e uma parte original para piano. Isso aí é só para lembrar que não é uma redução de orquestra, é uma parte original para piano. E o piano assume essa responsabilidade de também projetar esse conteúdo poético. A Gorel fala para a gente que o lídia é geralmente definido como um gênero que funde poesia e música num relacionamento único, no qual o piano e voz estão intimamente ligados à frase poética, à melodia, à harmonia, ao ritmo. E a música é criada para refletir o significado e o caráter desse poema que eles estão interpretando. De acordo com Kimball, o Lied nasceu em 14 de outubro de 1814. Foi quando Schubert compôs Gretchen am Spinrad, que reproduz o padrão, o piano assume um papel que não se tinha ouvido ainda, um piano daquela forma, representando a roda de fiar, rodando a mão direita do piano fazendo, e que é interrompido quando a Gretchen, a Margarida, se exalta a lembrar o beijo do Fausto. E então tem algumas tentativas do piano de fazer a roda girar novamente e que vão sendo retomadas até terminar a canção. Vamos, só para quem ainda não conhece essa tão importante e linda, belíssima canção, ouvir um pedacinho com a Bárbara Boni. E assim continua a canção. Depois, para quem não conhece, vale a pena ver. Então, alguns desses importantes compositores de canção de câmara, Schubert, Robert Schumann, Johannes Brahms, Hugo Wolf, da Melodie, que seria a canção francesa, Gabriel Forré, Claude Debussy e Maurice Ravel. No Brasil, nós temos também grandes compositores de canção de câmara, que o primeiro considerado pai da canção de câmara brasileira é Alberto Nepomuceno. Nós temos muitas canções de Villa-Lobos, Camargo Guarnieri, Francisco Mignone e tantos outros também que compuseram para essa formação. Então, a essência da música, especialmente nesse lírio romântico, é a igualdade entre música e texto de uma forma que une essas duas matrizes. Aqueles que não conseguem compreender o significado do poema também não compreendem o sentido da música. E, de fato, os artistas que não tenham estudado minuciosamente a poesia não podem cantar ou tocar um lírio com foco, imaginação e vitalidade, que é essencial tanto para os músicos quanto para a plateia, para os ouvintes que estão ali ouvindo. O compositor e pianista Oswaldo Lacerda também salienta e comenta o processo dele de composição de canção, que antes de iniciar a composição, ele declama várias vezes a poesia, a fim de entender bem o ritmo e captar a atmosfera. E aí, então, ele analisa a estrutura e pensa em como adaptar a música a essa estrutura. Essa é uma abordagem. Tem outros pianistas, outros compositores que não se importam com a estrutura do poema e constroem a estrutura da música pela música mesmo. Bem, então como é que você começa a estudar uma canção? Entender o estilo daquela poesia, é parnasiana, é simbolista, é realista, e o conteúdo, do que se trata realmente daquele poema. E se não for na sua língua nativa, na sua língua original, que você fala, faça a tradução de duas formas, palavra por palavra, para você saber exatamente em que nota e que ritmo está cada palavra. E uma mais idiomática, que seria como uma frase que faz sentido na sua língua nativa. Faça uma transcrição também do alfabeto fonético. Se você não conhece, busque conhecer se você é cantor, se você é pianista, que quer trabalhar com cantores, para saber exatamente o fonema de cada língua, de cada idioma. Eu tenho para mim que a melodia de cada idioma, da fala, do discurso, determina muito da melodia daquele estilo de canção. Então, quanto mais você entender da musicalidade natural da fala daquele idioma, vai ser mais fácil também de entender o próprio idioma. Procura uma boa edição de canção e se você está transpondo, usando uma partitura transposta, tenha certeza que ela está bem feita. Veja o título, o compositor, se ela é parte de algum ciclo, quem é o poeta, se esse poeta tem alguma temática maior. E, principalmente, eu gosto muito de usar os conceitos de persona, que é o cantor saber quem é que está falando, quem que ele está representando naquele momento. É um narrador, são vários personagens, várias personagens. Ele está falando, é o eu lírico, ele está falando em primeira pessoa. E para quem que ele está falando naquela canção? É para o amado, é para a amada? Ele está falando, pensando alto, ele está falando com alguém que ele gosta, que ele não gosta, é para uma criança. Onde que essa personagem está? Os aspectos emocionais mudam durante o poema. Como que a música reflete essas mudanças? E é importante também perceber a própria musicalidade das palavras. Como que uma poesia se torna mais musical? Através das inflexões, sílabas mais fortes, mais fracas, através das rimas. São todos recursos musicais também da poesia. A literação, as sonâncias, repetições sintáticas, as frases que se repetem. Tudo isso constrói a musicalidade do próprio poema. Shakespeare fala, Se música é o alimento do amor, toque, toque. E aqui eu estou parafraseando, principalmente para os pianistas. Se música é o alimento do amor, cante, cante muito. Aprenda cantando efetivamente. Não é só tocando a melodia ao piano. Cante, sinta no seu corpo as subidas e descidas da melodia. Como que o cantor tem que preparar a coluna de ar, que o som é emitido em cima dessa coluna de ar. Onde estão as notas mais graves, mais agudas para o cantor? Que palavras estão nessas notas? E quais os registros que o piano também está cantando? Quais são as principais áreas tonais? Tem alguma conexão com a poesia? Qual que é a forma? Ela muda? É um ternário? É um true composed? Que a forma vai se dando, não repete nenhuma parte? Então, é pensar bem acerca de todos esses elementos. Para preparar também uma canção, pense bem no equilíbrio entre voz e o piano. É uma textura do piano, ela é mais clara, ela é mais cheia, mais contrapontística, com muita figuração no piano. Então, como que você vai balançar essas camadas de som no piano? Vai mostrar mais uma? Sumir com qual? Mostrar um pouquinho mais? Eu acho que essa parte da textura também, o pianista sempre tem que pensar que numa peça de piano solo, geralmente nós temos a melodia aqui nos dedos, três, quatro, cinco. E aqui no meio nós temos algum acompanhamento e o baixo aqui na mão esquerda, no quinto dedo. Quando nós estamos cantando, principalmente com vozes agudas, essa melodia está sendo feita pelo cantor, geralmente. Então, a mão direita assume um papel geralmente mais secundário. E a esquerda tem que ser mostrada, porque ela vai dar a base harmônica. Outro aspecto a se levar em conta é em que registro o piano está tocando. É no mesmo registro do cantor, ela está numa região grave, junto com aquele barítono, com aquele baixo, ou ela está numa região aguda, junto com o soprano. Como equilibrar isso? Usar também o pedal ou não usar o pedal? E principalmente o voicing, que seria o fraseamento, o que você vai mostrar mais? E o que você vai colocar em planos diferentes? E pensar como que a poesia pode ser transposta através também do timbre que você emite ao piano. Dependendo de como você ataca a tecla, o ângulo do dedo, se é mais vertical, se é mais horizontal, se é mais lento, se é mais percussivo. e o uso de pedais. Você vai usar o una corda? Por quê? Você quer realmente uma mudança de timbre? Não é simplesmente porque eu quero mais piano. Não é simplesmente usar o una corda para piano. Porque o piano você deve ser capaz de fazer com os dedos, né? E equilibrando também essas camadas de som. Bem, vou falar um pouquinho sobre o repertório que a gente vai ver nesse recital palestra. Em 2016, foi descoberto, foi doado para o Instituto Piano Brasileiro um acervo com mais de 6 mil documentos musicais, partituras, cartas, restais de programa, pinturas, fotos do tenor e pianista Hermelinho do Castelo Branco. Ele teve uma vida, ele nasceu no Rio de Janeiro, depois veio aqui para Brasília, tocou com muitos cantores, ele mesmo cantava, então ele tinha muita, muita, muita partitura. Bem, eu fui chamada para pesquisar também em canção nesse acervo e uma coisa que me chamou muito a atenção foi o número de compositoras. Tinham quase 100 mulheres compositoras. Já tem, acho que, mais de 20 anos que eu toco com cantores e eu não conhecia a maioria daquelas mulheres. E eu fiquei muito surpresa de ver tantas obras de tantas compositoras e tão desconhecidas. Então, surgiram algumas perguntas pelo menos na minha cabeça. Quem são essas mulheres com tanta produção musical? Quais as obras de cada uma delas? Quais as razões dessas composições não serem executadas? Porque a história da música não as menciona. Qual a importância de cada uma delas no seu meio musical, no contexto nacional, até internacional? Se a música pode trazer à tona importantes aspectos sociais de uma cultura, o que o conhecimento de composições de mulheres e outras classes marginalizadas na história musical pode acarretar de enriquecedor e complementador dessa narrativa? Bem, desde então, eu tenho tentado responder algumas dessas perguntas em uma velocidade bem mais lenta do que eu gostaria no Laboratório de Pesquisas Pianísticas, que é o laboratório que eu coordeno na Universidade de Brasília. Marcia Citron, ela ressalta que o Leeds, principalmente no século XIX, atraía muitas compositoras e resultou em muitas excelentes peças. Constituía uma música de câmara que se encaixava perfeitamente no ambiente doméstico, cenário em que as mulheres eram aceitas. E, é claro, em contraste com a cena pública, que eram as grandes óperas, música sacra e música orquestral, que estava, naquela época, fora dos limites das mulheres. Bem, essas são algumas compositoras de canção brasileira, já mais conhecidas que já temos pesquisas acadêmicas sobre elas, a Babi de Oliveira, a de Noral de Carvalho e a Elza Camel. Vocês podem procurar também a obra delas. Mas hoje, quem eu quero? Eu quero falar sobre seis compositoras desse acervo do Hermelino Castelo Branco que possuem belíssimas canções e que eu acho que esse é o momento e uma boa oportunidade de conhecê-las. Bem, Cacilda Borges Barbosa, ela trabalhou com o Vila Lobos, depois foi diretora do Instituto Vila Lobos, professora de música de câmara na Escola Nacional de Música, do Conservatório Musical Brasileiro, foi pioneira da música aleatória e acústica no Brasil, tem muitas peças para voz, piano, balé, orquestra, música de câmara e possui também algumas peças para piano de adorama e os estudos brasileiros. A peça que vamos ouvir, a canção de hoje, é um poema de Brent Horta. A forma é true composed, quer dizer, ela não repete nenhuma sessão, ela segue o fluxo do poema e compara o coração a um moinho. Possui uma introdução, um interlúdio e um pós-lúdio, que são trechos em que o pianista tem que pensar se elas vão antecipar ou descrever algo que o cantor já disse ou que vai dizer. O coração é um moinho e é retratado de diversas velocidades e que é retratado também através de mudanças no andamento, na temporalidade e nos registros da voz também. Então, ela usa um movimento rítmico mais vivo para falar da alegria e da tristeza ela já usa um ralentando e no final o piano traz de novo a ideia da introdução que é essa natureza cíclica do moinho e da vida. Então, vamos ouvir. meu coração é doido é doido Amém. Amém. Bem, esqueci de apresentar a soprano Janete Dornelas, né, que é responsável por essa bela interpretação e das outras canções também que a gente vai ouvir. Bem, vamos falar agora de Letícia de Figueiredo, que nasceu no Rio de Janeiro, estudou voz, composição e conservatório brasileiro de música. Também estudou arte no Museu de Arte Moderna, Instituto de Belas Artes. Foi poetisa, pintora, declamadora, professora de interpretação, de fala, de voz falada. Fez tours como cantora no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Fundou uma associação artística, Matilde Baile, que foi a professora dela. E ela foi uma mulher, acho que, à frente do seu tempo, porque os textos, vários textos que ela escolheu, foi de crítica social, de ceticismo sobre o amor romântico, depreciação, depreciação da figura masculina, poemas enunciando e contra a escravidão. Ela organizou um recital na década de 40, só com compositoras, mulheres de canção. No acervo mesmo do Castelo Branco, são 52 canções de Letícia Figueiredo. Hoje vamos ouvir duas. A primeira, a primeira, embalo da menina sozinha, que é um poema de Cecília Meirelli, de uma forma estrófica, ternária, como se fosse uma canção de Linar. Então, a persona, a personagem que o cantor representa, está falando para uma criança órfã, que os pais dela vivem no reino debaixo do chão e que à noite abre o seu corpo para os corpos dos pais dela e que a lua ilumina esses corpos, mas que ela não se preocupe, que ela durma. Que um dia ela vai ser uma rainha. Então, Letícia Figueiredo constrói um ambiente mórbido, através de muitos cromatismos, notas repetidas, como fala. Mas uma fala que não se expande, não diz tudo. Muitas harmonias diminutas. Cada estrofe tem uma área tonal diferente, que dá um senso de novidade para a sonoridade. Quando fala, acho que da luz do luar, vocês vão perceber que o piano tem algumas notas esparsas no agudo. Depois fala dos pais estáticos, da testa aos pés. Você tem algumas notas mais graves, mais pesadas. E o piano possui um pequeno poslúdio com dissonâncias que só se resolvem na última nota, como se fosse o descanso final. Lembrando que, geralmente, em poesia, o dormir, o sono, é muito ligado também à morte. Então, logo depois, vamos ouvir Sinfonia do Morro. É um poema de Alberto Rekescher, que faz uma crítica às injustiças sociais, mostrando contraste com a alegria do samba e o frio e a fome que os moradores da favela enfrentam. O piano possui um ostinato rítmico, como se fosse um samba lento, um samba que não é tão alegre assim. O acompanhamento também muda quando o poema fala sobre a facilidade das casas de zinco do morro e de como é um trabalho, a rotina sem fim. E o poema também constrói uma ideia de imagem de noite como algo que se quer para descansar, mas algo também que não se quer porque vai se acordar no outro dia e começar tudo de novo, não se quer acordar. E o verso, tem um verso em que vai mais, a linha fica mais melódica, que fala que o morro não dorme para não acordar. Que ao invés de notas repetidas, usa um desenho mais amplo da linha melódica. Então, vamos ouvir primeiro Embalo da Menina Sozinha e depois Sinfonia do Morro. O Pai e o Pai e a Tua Mãe habitam no reino dentro do chão. As estrelas dos seus olhos nunca mais se encontrarão. O Pai e o Pai e a Tua Mãe habitam no reino dentro do chão. A Tua Mãe habitam no reino dentro do chão. A Tua Mãe habitam no reino dentro do chão. O deserto abre e se deixa passar. Eu vou me trocar, amados, com seu corpo de luar. Eu vou me beber sozinha, sozinha, que quando cresceres, te faço em reina. Eu convido a mim viaja, imóveis da testa aos pés. E vem ver enquanto dormes, pelo teu sonho que me és. Dorme, ven, sozinha, sozinha, que quando cresceres, te faço em reina. Dorme, que a sombra da noite, de dentro das folhas sai. Ela vem do reino enorme, de tua mãe e de meu pai. Dorme, ven, sozinha, que quando cresceres, te faço em reina. E vem do reino enorme, de tua mãe e de meu pai. Dorme, ven, sozinha, que quando cresceres, te faço em reina. Dorme, ven, sozinha, que quando cresceres, te faço em reina. O brilho, ven, sozinha, que quando cresceres, te faço em reina. O brilho, ven, sozinha, que quando cresceres, te faço em reina. O brilho, ven, sozinha, que quando cresceres, te faço em reina. O morro tem fome, com medo não há, quem faz essa fome, do morro passa, e só da quem faz essa fome passa. O morro tem fome, com medo não há, quem faz essa fome, do morro passa, e só da quem faz essa fome passa. O morro tem fome, com medo não há, quem faz essa fome passa, e só da quem faz essa fome passa. O morro tem fome, com medo não há, quem faz essa fome passa, e só da quem faz essa fome passa. O morro tem fome, com medo não há, quem faz essa fome passa. O morro tem fome, com medo não há, quem faz essa fome passa. O morro tem fome, com medo não há, quem faz essa fome passa. O morro tem fome, com medo não há, quem faz essa fome passa. O morro tem fome, com medo não há, quem faz essa fome passa. Eu sei que estudou no conservatório de música, foi compositora no grupo de percussão da Dora Pinto. Possui mais de 360 peças de música. E foi muito interessante porque parte da obra dela foi achada no lixo, e foi doada para um colecionador, Sandor Buiz. E aí descobriu-se que era de Nênia Fernandes e tinha muitas canções também, que foi dada para ele porque encontraram no lixo. A gente tem uma noção do tratamento do acervo da nossa produção musical no Brasil. Na coleção, nesse acervo de Irmelindo Castelo Branco, Nênia Fernandes tem 34 canções, que Irmelindo guardou durante esse tempo. Nós vamos ouvir uma peça chamada Trem de Ferro. É um poema de Manuel Bandeira, com a forma estrófica. Lembrando que sempre uma canção em forma estrófica, você pode mudar algumas coisas no acompanhamento, mostrar alguma voz em uma estrofe, outra voz em outra estrofe, dependendo e conectando com o que está sendo falado na poesia. E pode até mesmo mudar o andamento. Tudo isso muito bem pensado para tornar uma performance coerente com a poesia e com a música também. Bem, esse poema fala sobre uma viagem de trem e Manuel Bandeira usa a sonoridade do café com pão como evocando o som do trem, né? Café com pão, café com pão, café com pão, café com pão, café com pão. É uma dicção difícil para o cantor, porque é um andamento rápido. O piano na introdução faz como se o trem estivesse começando a se movimentar, chegando e andando, né? E durante essa viagem de trem é retratado várias paisagens que vão passando como um animal, pessoas, ponte, bicho, povo, pasto, boiada, boi, galhos. No momento também do poema tem um momento nostálgico que lembra da cidade natal. A parte vocal também é muito interessante porque ela tem o cantado, que é muito declamado bem na palavra realmente. No final tem um parlato para realmente ter uma entonação mais de fala. e um sibilado, que é só articulação sem o som realmente, né? Sem a projeção da voz. Alguns pequenos detalhes de interpretação, por exemplo, o piano tem uma partinha que tem umas mudanças bem bruscas, é um compasso apenas, que é como se o trem tivesse dado um balanço e logo o cantor, né? A personagem do cantor fala, o que foi isso, maquinista, né? E tem vários OO durante a canção. Então, quando você tem vários durante uma mesma canção, uma mesma interjeição, tem que buscar uma novidade, o porquê daquela interjeição. Então, mesmo nessa canção, ele assume, ora, um aspecto mais assertivo, outro mais alegre, outro mais nostálgico quando fala das memórias. E no final é como se fosse o apito do trem que para ou que passa da estação e você perde, né? Já não ouve mais. Bem, o andamento dessa canção é crucial, eu acho, para a interpretação dessa canção. Eu até imagino, se fosse hoje, poderíamos fazer um pouquinho menos, mas tudo isso é performance, você muda a cada vez que toca, né? A Nenia Fernandes tem 34 canções, 34 canções que Hermelindo guardou da Nenia Fernandes. Então, vamos lá para o trem de ferro. Música Música Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. influência, é lógico, do impressionismo francês, com essas representações de água muito comum em Ravel, em Debussy, e como representação também do sentimento interno daquela personagem. Então vamos ouvir Mosaico e em seguida Tarde de Chuva. Mosaico e em seguida Mosaico e em seguida Amém. 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 Gulbenkian, em Lisboa, onde trabalhou também em folclore e pesquisa etnomusicológica com Michel Giacometti e Fernando Lopes Graça. Geralmente é uma música muito contrapontística, ela possui mais de 70 obras, que incluem peças para piano solo, voz, música de câmara, coro, percussão e orquestra, e tem 12 canções nesse acervo do Hermelino Castelo Branco. Vamos ouvir? São duas canções, com o nome de dois poemas de G.I.R. Campos. E é muito interessante a relação do piano com a voz nessas duas canções, porque é como se nas duas canções o piano assumisse uma outra persona, como se fosse um outro personagem, uma outra personagem. Por quê? Porque nós podemos ver que a escrita pianística não está ali para dar um suporte harmônico ou dobrar a linha vocal, ela está muitas vezes com as frases melódicas contraditórias ao que o cantor está fazendo, em movimentos contrários de mão, enquanto o cantor está em outra área, outro registro. Nessas duas canções, eu acho muito interessante observar que é como se o piano não fosse subserviente, não estivesse concordando com aquilo que o cantor está falando o tempo todo. Na primeira canção, que é Unidas pousaram a asa e a sombra da asa, é como se tivesse um desacordo entre a asa e a sombra dessa asa, pois a sombra da asa não segue o pássaro quando ele voa. É uma forma que não se repete em nenhuma parte, é um true composed, em que nós podemos ver essa escrita pianística que não está ali subserviente à voz. Possui um interlúdio que é como se fosse já uma pequena confusão entre a asa e o pássaro, com o movimento contrário nas duas mãos e termina com o narrador realmente falando que o pássaro foi e a sombra ficou. E a segunda canção, que é Cortei as Pontas da Estrela, tem uma forma estrófica, ela é mais, um caráter mais brincalhão, mais dançante, é feito num ritmo de nundu brasileiro. E o poema fala uma pessoa que corta as pontas da estrela, joga no mar e as ondas ficam trazendo essas pontas de volta para a pessoa. E até que no final ela resolve jogar a faca no mar para se livrar dessa história. Então o piano é como se retratasse essa onda que sempre traz de volta as pontas que ela corta de uma maneira insistente e teimosa, digamos assim. Então vamos ouvir as duas canções de G.I. de Kiusa 7. G.I. 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 Amém. 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 Para finalizar, vamos falar de Esther Escria, uma pianista e compositora gaúcha, que estudou com o Correuter, com Edino Krieger, Cláudio Santoro, participou de vários festivais de música contemporânea na Europa, de regência. Cursos também de música do Decafônica, só de falar de Correuter a gente já sabe disso. Foi parte do grupo Música Viva, esse importante grupo que tentava introduzir no Brasil a vanguarda europeia. E desse grupo participava o próprio Correuter, que foi o fundador, os compositores Edino Krieger, Eunice Katunda, que é outra compositora que tem várias peças para piano também, Cláudio Santoro, Guerra Peixe. Ela teve uma vida muito atribulada, principalmente por problemas psicológicos, ela foi abandonada pela mãe quando era muito pequena, a mãe participava do Partido Comunista, ela também lutava contra a depressão, hipocondria, ela era uma grande ativista política, sofreu muito durante a época da ditadura militar aqui no Brasil, justamente por conta dessa instabilidade. E essa peça que nós vamos ouvir hoje, essa canção, que é a última canção de hoje, usa o texto de Garcia Lorca, poeta, espanhol, que também era um ativista comunista, e os dois acabaram tendo uma morte trágica também. Mas, sim, falando um pouquinho mais de Stéria Sklia, a maioria das obras dela são para coral, ela também fez música para teatro, para filme, ela é muito famosa pelos seus livros e o método de solfejo e de teoria. Muitas das suas peças são inspiradas na música folclórica, ela possui cerca de 90 obras musicais, possui uma importante sonata para piano também, e tem cinco canções dela nesse acervo. Nós vamos ouvir Novos Cantares, que é True Compose também, é uma peça que vai seguindo o desenrolar do poema, em três sessões. Então, coisas importantes para o pianista sempre ver, ela possui uma introdução, um interlúdio, um pós-lúdio. O texto fala muito sobre imagens contrárias, dicotômicas, de busca pela luz, mas ao mesmo tempo está nas sombras, de risos, mas de amores mortos, de ondas, de esperança que enchem, ao mesmo tempo que fala de lamassais. Então, e justapõe um descanso e angústia, eu acho que ela envolve um dos temas realmente de Garcia Lorca, que é esse inconformismo e a finitude da vida. Rapidamente, as três sessões, cada sessão tem um tipo de compasso, um tipo de acompanhamento, e isso vai se desenvolvendo de acordo também com essa poesia, essa que fala de uma canção que chegue à alma das coisas, que possa chegar finalmente a uma alegria, a uma sede de aromas, de lírios, que muitas dessas poesias também, de Garcia Lorca, e também, na época de Lorca, também tinha um movimento simbolista, né, vindo da França, que são esses evocações de vários sentidos, de aroma, de sabores e de visões, né, de imagens que são construídas pelo poema. Então, vamos para a nossa última canção de hoje, que é o Novos Cantares, de Esther Esclia. Diz, na tarde, tenho sede de sombra, Diz, na lua, tenho sede de luzes, Diz, na lua, tenho sede de aromas e risos, Diz, na lua, tenho sede de aromas e risos, Ravos montares, sem louva serenhos E sem amores mortos 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 E a gente tem que fazer esse consenso de novo, amiga Para fazer uma música de câmera Acho que a Sabrina tem alguma pergunta? Oi, Gisele Olha, o que a gente pode falar, né? Maravilhoso! Muito obrigada por essa pesquisa Vocês duas, né? As execuções foram, assim, primorosas E é muito importante mesmo Só queria aqui ressaltar que é muito importante Que a gente precisa conhecer mais esse repertório E, assim, essas partituras estão publicadas Como que a gente tem acesso a essas partituras? Você vai fazer essa publicação? Se você for fazer, por favor, faça mesmo Bem, eu já tenho alguns artigos Artigos, né? Escritos sobre essa pesquisa do acervo Como a Janete disse Tem esses vídeos no YouTube E para quem quiser essas partituras O Instituto Piano Brasileiro Que foi a instituição que recebeu essa doação Na página do Instituto Piano Brasileiro Tem para download essas partituras Então, assim, é muita partitura Quer dizer, não é só das mulheres Eu tenho tentado também manter um site De pesquisaspianisticas.com Ele não está muito atualizado Mas tem alguma coisa lá também E, no mais, essas partituras Não existem publicação da partitura em si Até porque, para você ter uma ideia Pegando apenas umas 10 compositoras Tem cerca de 700 canções Então, com essas 100 compositoras Facilmente passa de mil canções É lógico que tem de diversos níveis Tanto de composição Quanto de peça de arte mesmo De feitura De artesanato composicional, né? O próprio Hermelinho do Castelo Branco Fazia, escrevia muito dos acompanhamentos Criava esse acompanhamento para a melodia Que muitas dessas mulheres criavam Como canção Então, esse repertório Eu acho que um bom começo É olhar no site do IPB Já ler alguns artigos Que eu publiquei sozinha Já tem artigo também com a Janete Sobre essas canções Então, é procurar assim A Ser Vermelhinho do Castelo Branco Você já vai achar muitas coisas Ok? E obrigado! E assim, aqui na UEM O que você precisar de ajuda Para divulgar Para digitalizar Enfim Olha, vou adorar Vou adorar te ajudar De digitalização Justamente o Instituto Piano Brasileiro Já fez Ai, que maravilha Então, assim Essa era a principal preocupação Do doador desse acervo, né? Que se mantivesse Além do papel Porque a gente sabe Que o papel, né? Se perde Mas, esse trabalho Mais detalhado Da obra Das compositoras Que é o que eu tenho trabalhado Ainda está num momento Assim, inicial Eu já fiz Uma análise Das canções Da Letícia Figueiredo Em pesquisa De introdução Iniciação científica, né? De PIBIC Aqui na UNB Então Mas é uma compositora Porque a Letícia de Figueiredo Foi uma que eu, assim Achei fantástica A história dela O envolvimento dela A temática que ela escolhia, né? Então Mas essa é uma Aí já estava Começando a fazer Da Nênia Fernandes também Mas são muitas, né? Então, assim Requer um trabalho enorme E a longo prazo Mas obrigado Parabéns Parabéns Ajuda aí Claro Mais alguma pergunta? Alguma observação? Alguma observação? Ok, então A todos Tchau Até o próximo Encontro de Pianista Caba Eduardo vai finalizar Ou é pergunta? Não Eu vou finalizar Eu queria pedir Para as pessoas Que se possível Possam abrir as suas câmeras Para a gente fazer a foto No final Com todos os participantes Depois eu fazer uma foto Só com a Gisele Tem mais pessoas abrindo Juliana e Risa Se puderem abrir a câmera Vamos lá Um Dois Três Fazer mais uma vez Um, dois, três Só um instantinho Para eu salvar A foto Fazer uma só Da Gisele Com gentileza Professor Dar um sorrisão Bonito Olhando para a câmera Obrigado Professora E assim A gente se despede Dessa palestra Maravilhosa Professora Gisele E esperamos Nos encontrar No próximo encontro Internacional de Graça e Caba Até a próxima Obrigado a todos Professora Gisele Tchau 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 Tchau